A Câmara de Arassatuba assinou convênio com a Caixa Econômica Federal para a administração da folha de pagamento de seus 144 servidores, avaliada em 550 mil reais. O serviço foi contratado diretamente pelo Legislativo, após licitação aberta na modalidade pregão presencial, ter sido declarada deserta por duas vezes consecutivas. Vários outros bancos convocados para participar, mas teve desistência. E na desistência desses bancos, esperamos, acho que três desistências que existiam, e nós aguardamos a posição da Caixa. A expectativa nossa é muito boa, porque a gente vai ter condições de estabelecer e fortalecer a parceria já existente com a Câmara. Isso para a Caixa é extremamente importante, porque a parceria é consolidada, nós temos condições de realizar mais negócios e beneficiar ambas as partes. Então é um processo que vai se beneficiar tanto a Caixa quanto a Câmara. A Câmara concedeu a operação de sua folha de pagamento à Caixa por 210 mil reais, mesmo valor pago no último processo licitatório. Se nós olharmos lá atrás, foi na época do vereador Dunga, que foi oferecido também por 210. Então a gente pegou a sequência e fizemos esse trabalho com a Caixa de uma forma adequada para a gente poder, como se diz, investir na própria Câmara. O convênio assinado com a Caixa terá validade de 60 meses e oferecerá uma série de benefícios aos servidores do Legislativo. Os benefícios que eles terão serão isenção de tarifas em suas contas por um ano. Depois desse um ano, existe um procedimento de redução gradual desse percentual, podendo permanecer inclusive isenção por mais tempo. Terão taxas de juros reduzidas nas contratações de operações de crédito, facilidades de acesso aos financiamentos habitacionais e um serviço de atendimento diferenciado para os servidores da Câmara Municipal. Um outro aspecto importante que é um diferencial da Caixa Econômica Federal é o fato dele poder movimentar a sua conta, não só nas agências bancárias, mas também nas unidades lotéricas. Então nós temos 14 unidades lotéricas na cidade de Aracatuba. Então o servidor pode ser atendido em qualquer uma dessas unidades com o seu cartão. A expectativa é de que os servidores da Câmara recebam pela Caixa já em novembro. Nós vamos interagir com o setor administrativo da Câmara para que a gente possa adotar os procedimentos operacionais de recebimento dos documentos individuais de cada servidor, abertura das contas, assinatura dos contratos de abertura de contas e posteriormente já na próxima folha de pagamento, se tudo transcorrer adequadamente, nós já vamos estar efetivando os primeiros créditos salários na folha de pagamento do mês de novembro, dezembro, mais tardar. Obrigado.